Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na multi é simples e rápido, você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora E ainda concorre a jogar comigo, vem pra multi! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais vídeo do canal pra vocês E hoje eu vou abrir aqui várias caixas aqui da atualização Halloween, né, que é a atualização DDB Eu vou abrir caixas da Fenix Dourada, que tem a M4, que tem a AWM e a Desert Fenix, que estão muito tops E essa bendita caixa DDB 2, que tem a AK, a M4, a Kukri e a Ferrugem Vamos lá, vamos começar abrindo as caixas Fenix Dourada Já vou fazer como sempre, já coloco no automático e vamos roletar de 15 em 15 Dessa caixa Fenix Dourada, galera, eu queria ganhar muito essa AWM Cara, essa AWM, ela tá muito linda Eu acho que é a melhor arma da caixa Se virem as outras armas, eu tô de boa também Mas a minha preferência é a AWM, velho Porque pra mim é a melhor, beleza? Eu acho que pra todo mundo Porque a M4 é meio que manjada Ela tem aquele silenciadorzinho, mas o dano dela é muito baixo Pouca gente gosta de jogar de M4 A Desert também é uma boa pedida Se vinha uma, duas, então melhor ainda Então vamos ver o que a gente consegue ganhar aqui Já rodei 16 e vou rodar algumas manuais aqui Como eu sempre faço, né galera? Sempre faço isso Muita gente diz que eu não tenho que roletar no automático Que dá azar, que isso, aquilo, outro e tal Mas... Eu não ligo, eu não ligo Eu acho que MN é sorte Então vamos só tentar ganhar alguma coisa aqui Se até 80 eu ficar com 80 ali Eu não conseguir ganhar nenhum, vou mudar de servidor Não sei se tem alguma coisa a ver Mas eu vou mudar de servidor Porque... Tá zicado aqui o negócio Opa! Desert, que delícia, meu amigo Que delícia Porque desert é, porra, nunca é demais, né? Então A sorte já tá pro nosso lado A sorte já voltou, meu amigo Já tô feliz Porque dessas caixas aqui A que eu menos quero ganhar É a M4 Então Eu já ganhei desert Quem sabe não venha agora Que eu mais quero ganhar a WM E eu já vou ficar bem de boa, velho Bem tranquilo Bem sossegado Vou deixar rodar mais Deixa rodar umas 15 aí Caramba Desertezinha veio pra salvar M4 Que delícia, meu amigo M4 Tá bom A que eu mais quero tá faltando Mas já tá ótimo, velho Já ganhei duas Claro que se eu ganhar todas da caixa A WM Caralho, moleque Ganhei as três Cara, é a primeira vez que eu roleto e ganho todas as caixas Todas as armas da caixa Caralho, moleque Ganhei o kit completo Não, é um kit na realidade Ganhei todas da caixa Mas já tô muito feliz, cara Agora se quiser vir várias desertes assim, ó Pá, pá, deserte Pá, pá Tá ótimo Eu recebo Porque deserte nunca é demais Você tem sete bags Você pode usar deserte à vontade Arma primária que não faz diferença Você que tem várias Porque não Não valoriza nada na sua conta E também você não vai jogar com várias desertes na conta Ou várias armas primárias na bag juntas Porque não vai fazer diferença Mas caralho Pô, já tô muito Muito feliz mesmo, velho O que vinha agora já não faz mais diferença pra mim Já ganhei todas e todas E agora Não quero mais saber Se vinha deserte ainda quero Mas se vinha as outras eu nem quero Porra As três e a... Foi tipo um atrás da outra Ganha uma, ganha outra Ganha outra, ganha outra Caralho Moleque é bravo Duas Uma Acabou Não, compra adicional não Tá maluco Transferir os itens, claro Itens raros Ninguém Ninguém brinca com itens raros Vamos abrir agora as caixas DDB 2 Lembrando que Como que eu quero aqui já Já deixar Pra deixar bem claro Eu tenho a mouse é DDB E eu tenho a Kukri DDB Então Eu quero ganhar Em especial A K47 DDB Pra fechar um kit Que eu sempre quis fechar Desde a primeira vez que veio As DDB Que eu acho que foi em 2012 Ou foi em 2013 Se eu não me engano Foi em 2012 Então eu queria fechar esse kit Mas se vinha ferrugem DDB Ah, ferrugem não Caralho Que ferrugem FR Sei lá FR Sei lá O nome daquela porta Aquela arma Aquela sniper lá Acho que é a FR DDB Se vinha ela Tá bom A M4 Eu como sempre falo Não quero A Kukri Eu já tenho Então Em especial Eu quero a K47 A K47 É que é o bicho da balada Eu quero ela Mas Não Vamos ver aqui O que é que dá Vou fazer o mesmo esquema Se chegar até 80 70 Mais ou menos 90 Se eu não tiver saído nada Eu vou mudar de servidor Na moral Meu amigo Que é isso Aê FR F2 DDB Aí sim Pelo menos Opa FR F2 DDB Caralho Duas Tipo Seguida Filho Caralho Moleque É bravança Ví Pô Por que que não saiu Outra coisa Que raiva Não vou nem reclamar Que eu tava Na merda Tá dizendo Cara É muita sorte Muita azar 30 caixas Ainda dá Ainda dá pra mais Ainda dá pra mais Alguma coisa Cadê minha AK Velho Minha AK Eu quero um AK Cara Na moral Na moral Time Que é isso Na moral Tô preocupado Tô preocupado Tô preocupado Tô preocupado Zica É meu amigo O negócio tá ficando feio pro meu lado 20 caixas Não vai sair minha AK-47 Vai 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 A casinha velho Uma casinha Uma só Uma só Vamos lá Vamos aqui Vamos Vamos na calma Nessas 14 caixas Vamos na calma Nada Nada Na moral Na moral Mano É eu tô tão concentrado aqui Que eu não tô conseguindo Tô pensando aqui cara Que eu não vou ganhar Minha AK-47 Velho Ah eu vou Eu vou comprar os tickets extra Cara Dessas caixas Na moral Eu não aceito Eu não aceito Puta que Mano Meu Deus Cara 160 caixas 160 caixas Na moral E ela não veio Ela não veio Pera aí Cadê o item raro Quero meu item raro Transfere Transfere Vamos lá Eu vou comprar a caixa Não Na moral cara Eu vou comprar Porque eu quero ganhar essa Eu quero ganhar essa arma 12 Usar vale caixa Vamos lá Eu quero essa Eu quero essa arma Não foda-se Eu não quero saber Concentração Calma Vai dar certo Vai dar certo Eu quero minha AK-47 Cara 170 caixas Nessa Nessa Pra ganhar Essa arma Eu não vou ganhar Cara Tá de palhaçada Toquinho Toquinho Aqui ó 4 Ai meu Deus Cara 3 3 Ai Mano Mano Eu quero uma AK-47 DDB Cara Última caixa Na moral Ah não ganhei Essa porra Vai se fuder Cara Porra Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não ganhei as armas que eu queria Não Na realidade eu ganhei algumas armas que eu queria Eu não ganhei a AK-47 Eu não ganhei a AK-47 que eu queria Mas eu ganhei muita arma Tá ótimo Ganhei 5 armas Foi muita sorte Mas foi muito azar Mas eu fechei um kit Mouse Ferrugem Ferrugem Que ferrugem o que cara FR-F2 Ó FR-F2 DDB Mouse E a Kukri Fechei um kit Da hora Se vocês quiserem Eu faço um vídeo com eles Então é nóis Não esquece de deixar o seu like aí Se você curtiu o vídeo Se você quer ver o meu baú aí Deixa nos comentários Tamo junto Valeu Fui